Fala nação azul, fala galera, sim, bora pra mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro até morrer, aí, vamos nessa, eu sou o Jonathan Souza, sejam todos muito bem-vindos pra mais um conteúdo aqui no nosso canal, e vamos falar de novo de clássico, simbora então, porque, sei que soltei vídeo agora há pouco falando sobre clássico, mas surgiu um novo conteúdo aqui, de agora, é, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, foi a público, rebater tanto o presidente do Atlético, como também responder ao torcedor, que tá perguntando por que que o Cruzeiro aceitou essa proposta aí de torcida única, por que que o Cruzeiro se sujeitou ao Atlético Mineiro e aceitou a proposta aí de torcida única, e o Gabriel Lima vai explicar todos os detalhes pra você, beleza, e ainda criticou o presidente do Atlético Mineiro, que disse mais cedo aí que não sabia dos detalhes, não sabia explicar o que que tava acontecendo, e o Gabriel Lima disse que faltou profissionalismo aí pro presidente do Atlético, que não sabe nem ler um contrato, né? Agora, pra você, mas antes, deixa o like aqui, ó, a meta é bater 961 likes, e eu conto com você, hein, pra ajudar a gente, vamos bater essa meta aqui, 961, o 6x1, você já sabe por que, né? Agora a meta é bater 961 likes, a nossa meta de hoje, deixa aí o likezão, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e vamos escutar aqui Gabriel Lima e falar sobre esse clássico aí, e por que, hein? Segundo ele, a gente, torcedor, é... isso é um bem pro torcedor, na visão dele, e ele falou até que não quer ver o torcedor cruzeirense ser tratado como um animal, é isso mesmo, ele falou que tem muito animal que é bem tratado por aí, e tá certo em ser bem tratado, mas a gente tava sendo tratado como um animal pela diretoria do Atlético Mineiro. Vamos escutar aqui o que falou aqui, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, entrevista aqui ao Gabriel, lá da Rede Globo, né, do GE, dando crédito aqui ao pessoal do GE, vamos lá. Queria agradecer por nos atender pra falar sobre esse tema que tá tomando conta, assim, principalmente dos torcedores, né, que sempre ficam na expectativa de acompanhar o time do coração em clássicos, que são jogos sempre muito relevantes pra eles. Queria que você explicasse primeiro como que surgiu esse acordo de torcida única, com quais motivos esse acordo foi tomado, e se já tá tudo realmente sacramentado pra ver torcida única nesse clássico, e até quando vai valer essa decisão entre os clubes? Tudo bem, Gabriel, boa noite. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade pra fazer a entrevista hoje. Acho que o primeiro de tudo é falar que eu não me orgulho de tomar essa decisão e de, em conjunto, a gente assinar esse acordo que, de fato, tá assinado. Ele é válido no ano de 2024, no ano de 2025, e ele justamente tá válido por esses dois anos, de maneira temporária, pra gente conseguir fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as implicações do que aconteceu nos últimos clássicos, né, assim, eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada pior do que animal, aliás, tem animais que são muito bem tratados e que devem ser bem tratados, mas eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada da maneira que foi tratada na arena no último jogo. Se a gente voltar um pouquinho pra trás também, né, a gente jogou esse jogo agora, no final de semana, a gente jogou punido por um jogo contra o Atlético, no Independência, que a torcida do Atlético arremessa objetos, bombas e copos, enfim, dentro do gramado, e quem terminou punido na história foi o Cruzeiro. Então, assim, é lamentável a gente ter que tomar uma decisão como essa, ou ter que fazer um acordo como esse, mas a gente entendeu que era necessário, justamente como eu falei, pra dar essa profundidade e tentar resolver essas questões de uma vez por todas quando a gente retome o clássico com torcida. Esse acordo já está assinado com o Atlético? Há alguma possibilidade disso, por exemplo, ter uma reviravolta, Gabriel, nesse momento, há uma semana do clássico? Não, não tem possibilidade de reviravolta, o acordo está assinado, irrevogável, irretratável, a não ser por acordo entre as partes. Então, assim, eu não vou dar muitos detalhes sobre o acordo, porque é um acordo entre duas entidades privadas, né, que requer uma confidencialidade, mas a gente está bastante seguro da parte jurídica e do que representa esse acordo. Então, eu queria também passar uma mensagem de tranquilidade pra torcida do Cruzeiro, que isso vai valer também pros jogos que a gente jogar no Mineirão. Vai ser uma oportunidade, de uma certa forma, também, pra gente bater recorde de público com a torcida do Cruzeiro, somente com a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Então, a gente vai tentar fazer do Limão uma limonada com essa história. Vamos lá. Primeiro, o Gabriel está garantindo aqui que a mesma coisa que vai acontecer na NRN MRV, também vai acontecer pro Cruzeiro. Então, o Cruzeiro também vai ter 100% da carga de ingresso para o Cruzeiro, e somente o Cruzeiro. Mesmo que torcedores, mesmo que aconteça o que acontecer no sentido de o Mineirão ser um estádio público, né, isso vai surgir o quê? Pode acontecer o quê? Um torcedor do Atlético dizer que pode ir e vir, porque o estádio público é direito da população mineira em utilizar o estádio. Então, segundo aqui o Gabriel Lima, há esse acordo entre Cruzeiro e Atlético que não vai validar ingressos ao Atlético. E se o torcedor do Atlético quiser ir, ele vai ter que pôr a camisa do Cruzeiro ali e ir no meio da torcida do Cruzeiro, né? Ou se não, ir lá no meio da torcida do Cruzeiro, né? Mas aquela questão, né? E outra coisa que ele falou ali, bater recordes, né? Cruzeiro tendo uma carga de 100%, dar o direito ao Cruzeiro aí e tentar bater o recorde com torcida única, né? Cruzeiro pode lotar toda a arquibancada, não vai ter aquele espaço de ter divisão de uma torcida para a outra. Então, de certa forma, fica ali 20%, às vezes 10%, 7% ali. O Cruzeiro chega a perder 7 a 14 mil cadeiras quando tem um adversário que leva a torcida, né? Então, vai ter isso à disposição do Cruzeiro. Então, isso é positivo, mas também vai depender também do valor que o Cruzeiro vai colocar nos ingressos, né? Para bater recorde, tem que ter um preço atrativo. E a gente sabe que, às vezes, em clássico, não é bem assim que rola a situação, né? O setor roxo, por exemplo, que é um setor que normalmente ali fica o visitante, né? Aquele setor superior ali, que fica o visitante, ele é caríssimo, né? Então, tem que ter também esse lado da diretoria do Cruzeiro em rever isso aí e cobrar um preço justo para o seu torcedor. Não é mais um visitante que está ali, é o seu torcedor. Então, eu concordo com isso. Eu acho até muito interessante o Cruzeiro levar ali 65 mil torcedores. Top demais, mas e o preço do ingresso? A gente sabe que dificilmente chega a 65 se cobrar 200 conto ali no roxo superior. Ou 170, ou 150, como é praticado normalmente. Deixa a opinião de vocês e vamos continuar escutando aqui. E, do ponto de vista, assim, até social mesmo, pensando nessa questão da torcida única, a ideia de vocês como clubes é, com esses dois anos aí, vamos dizer assim, de hiato com jogos sem as duas torcidas, a ideia é tentar construir algo até mesmo para transformar esse clássico num grande produto e também proporcionar a volta das duas torcidas num futuro a médio prazo? Sem dúvida nenhuma. Acho que a ideia de estar assinado em dois anos é justamente para poder dar equilíbrio entre as partes. Então, em quantidade de jogos, primeiro, era bastante importante esse tema. E, segundo, para a gente aprofundar as discussões e chegar com um produto pronto, com garantia de qualidade, com garantia das pessoas serem bem tratadas. Então, esse, pelo menos, é o meu objetivo e é isso que eu quero para essa volta, se Deus quiser, dentro desse período das torcidas. Só uma dúvida mesmo, de fato, desse acordo. A presença das diretorias, por exemplo, nos jogos que eles estão nos estados visitantes, aí vai ser possível, né? Só uma dúvida mesmo. Sim, essa reciprocidade entre pessoas que estão trabalhando, ela vai acontecendo. Gabriel, você acredita que esse tema de torcida única também pode ser levado na questão da liga, por exemplo, dessa construção de um futebol brasileiro melhor? Pode ser expandido para outros estados? Nesse momento, a gente sabe que em outros estados a torcida única virou regra, né? Você acredita que a questão pode ser ampliada para outros estados na questão de todos os clubes da liga? Eu acho que faz parte de uma discussão mais ampla do futebol. Ele não é uma discussão regional de Minas Gerais. Ele é uma discussão mais ampla do futebol. Ele certamente terá que ser debatido no âmbito de liga com outras entidades. Então, a expectativa minha é que a gente, conseguindo caminhar, a gente vai conseguir caminhar com a liga, né? A gente, conseguindo caminhar com a liga, que essa discussão seja uma das pautas que temos. Agora, aproveitando a sua presença aí, falar um pouco da questão do futebol mesmo, dos objetivos que o Cruzeiro tem no ano. O Cruzeiro tem agora um campeonato mineiro, o time ainda realmente está no trabalho inicial do Larcamô, né? Vocês conseguiram manter uma base do brasileiro do ano passado. Queria que você falasse realmente dos objetivos do clube nesse primeiro momento do campeonato mineiro e também falasse para o torcedor os objetivos dos torneios mais nacionais e internacionais que o clube vai disputar esse ano. Boa. Os porta-vozes oficiais do futebol são o Pedro Martins e o Paulo André, mas eu acho que não tem problema eu falar aqui para você sobre isso. Para a gente estar muito claro de que ao início de um trabalho existe um elenco com novos jogadores chegando, tem jogadores da base que estão subindo agora. Para a gente o campeonato mineiro é um laboratório para a gente encontrar a melhor maneira de se jogar e as melhores peças e testar e botar a molecada para jogar. Então, assim, essa é a ideia e a filosofia que vai ser conduzida pelo treinador, obviamente, mas essa é a ideia e a filosofia do campeonato mineiro. A gente tem uma expectativa de fazer um ano melhor do que o que a gente fez no ano passado. O ano passado foi um ano complexo, que a gente falou claramente que o nosso objetivo do ano passado seria ficar ali em postos para a sul-americana. Esse ano a gente quer passar menos aperto, é um degrau a mais na reconstrução do clube, é um degrau a mais na nossa filosofia, mas vocês já conhecem a nossa filosofia de trabalho, não vai ter loucura, não vai ter contratação mirabolante, não vai ter gastar mais do que a gente consegue produzir. Então, o meu compromisso aqui é a gente ir a cada ano e melhor do que o ano anterior. E o objetivo é aquele, até 2030 mesmo, né, Gabriel, que o Pedro Martins já falou, vocês mesmos já falaram, né, de crescer o Cruzeiro de forma muito equilibrada e responsável, para retomar o espaço que o clube sempre ocupou, de grandes conquistas e sempre ser protagonista. Exato. A destruição de um clube é muito fácil de fazer, ela é muito rápida. Agora, você reconstruir com base sólida para o futuro leva tempo, leva desgaste, você tem que ser muito fiel às suas crenças e eu acredito muito que o nosso trabalho está sendo nessa direção. A gente é fiel ao que a gente fala, a gente vai fazer uma reconstrução, do ponto de vista econômico, responsável para não acontecer o que aconteceu no passado no Cruzeiro, nunca mais. Então, o Cruzeiro é um gigante do futebol, ele merece estar disputando tudo que, todas as competições que entram, mas isso vai levar tempo e a gente vai ter que ter paciência para poder recolocar o Cruzeiro nessa posição. Tenho certeza que a gente vai conseguir, mas a gente precisa de tempo. O Atlético deu algumas declarações nos últimos dias em relação a essa questão da torcida única. O presidente do Atlético até confirmou hoje essa questão da torcida única, disse que ainda não sabia muito os detalhes desse acordo. Eu queria que você comentasse também sobre isso, sobre a questão das declarações do Atlético, essa decisão. Eu vi as declarações do Sérgio, me espantou um pouco, de certa forma, que o presidente do clube não conheça os detalhes de uma negociação tão importante quanto essa e eu tenho certeza que ele é plenamente capaz de ler um documento de três páginas e entender o que está escrito em cada um dos pontos e saber que é um negócio que vale por dois anos. Então, me surpreendeu de uma certa forma as declarações do Sérgio. Tá aí, turma! Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, né? E falando aí até do presidente do Atlético aí, que não sabia falar mais cedo os detalhes aí desse acordo entre Cruzeiro e Atlético por torcida única, né? Até o final de 2025. E só pra mim passar o que eu penso sobre isso, né? Rapidinho. Foi uma situação que o Gabriel falou ali. Se deixar na mão do Atlético, vamos dizer que o Cruzeirense está permitido lá entrar no estádio Arena MRV. E aconteceu o que aconteceu ano passado, que era banheiro sem papel higiênico, sem porta, banheiro feminino sem porta, né? Masculino já é uma coisa ruim, né? Mas a gente dá o jeito, né? Mas e o feminino, cara? É difícil, né? Agora, você imagina acontecer as mesmas situações sem bebidas lá, lanchonetes faltando as coisas e tal. E também tem o lado do Cruzeiro, né? Que depredou lá, quebrou algumas coisas e tal. É meio difícil, né, cara? Então, a gente vive hoje numa sociedade que é complicado ter essa... Quando era no Mineirão, beleza, Mineirão, nem o Atlético, nem o Cruzeiro quebrava, porque os dois usavam o estádio, né? Era a casa dos dois, né? Ah, hoje o Atlético tem a casa dele e o torcedor cruzeirense que vai lá, tem uns mais revoltados, que sempre pode fazer alguma coisa, né? Então, é complicado. E questão de montar elenco, é uma coisa que eu passo muito aqui no canal e nas minhas redes sociais, é torcedor detonar, falar que o Ronaldo tem vergonha, que não sei o quê, porque o Cruzeiro não contratou ninguém, não investiu, não contratou jogador caro, não trouxe jogador de nome. É complicado, né, gente, essa situação. Eu respeito muito a opinião de todo mundo, mas dependendo, se você colocar o Cruzeiro na mão de certos torcedores, o Cruzeiro fala em dois dias. porque o cara vai pegar, vai pegar o dinheiro todo num dia só, contratar o time que ele quer contratar num dia só e daqui dois dias o Cruzeiro tá falido de novo, né? Esse era o defeito de ter torcedor à frente do clube, né? Esse sempre foi o defeito, porque é dívida atrás de dívida e quem fica com a dívida é o cara que vai vir lá na frente, né? Ah, vamos fazer agora. O presidente do amanhã que pensa em resolver. E o presidente do amanhã era um outro torcedor. Aí chegava, fazia as mesmas lambanças e aí o presidente do amanhã novamente resolve. Aí o presidente do outro amanhã chegava de novo, era outro cruzeirense. E aí chegamos a um bilhão e duzentos em dívida, né? Esse é o problema. Hoje tem pessoas que não são cruzeirenses, não são, mas estão ligados a uma empresa e precisa fazer o Cruzeiro ganhar dinheiro pra eles também ganharem. E aí eles estão andando da maneira que o torcedor não espera. O torcedor, não todos, tá, gente? Mas muitos pensam só no hoje, né? Eles não pensam no Cruzeiro do futuro, lá a herança que ele vai deixar pro filho dele, pra filha, né? Pra um sobrinho que vai ser cruzeirense lá na frente. Ele quer saber agora, ele quer ser campeão hoje. Ele quer ganhar título hoje e amanhã se lasque. Se o Cruzeiro tiver com dívida amanhã, problema. Eu quero resolver hoje. Essa é a minha maneira de pensar. eu acho que o Cruzeiro tem que ir passo a passo, como tá sendo feito. Eu acho que tem muitos erros, sim. Tem contratações que daria pra melhorar com o mesmo investimento que foi feito num jogador tal. Daria pra trazer um outro jogador melhor com o mesmo valor gasto. Entendeu? Mas eu acho que vai ser devagar mesmo, realmente. Pode demorar aí uns 5 anos aí pra você ver o Cruzeiro lá antes de 2019 pra trás. Vai demorar. Pra você ver aquela... Mas a gente... Pode olhar pra você ver. A gente sempre foi contra tudo e contra todos. Me fala aí um ano que o Cruzeiro montou um time assim em janeiro que você batia o olho e falava assim esse é o melhor time do campeonato inteiro. Não, hein. O Cruzeiro sempre foi montando... montou time de catado. Catava aqui, catava ali, catava aquilo lá. O Cruzeiro nunca gastou. O jogador mais caro da história do Cruzeiro até hoje, se eu não me engano, tá, gente? É o Dedé que custou 14 milhões pros cofres do Cruzeiro. Mesmo assim, não foi o Cruzeiro que pagou. Foi os empresários que juntaram lá e colocaram o Dedé no Cruzeiro. Nenhum Arrascaeta foi tão caro. Porque o Arrascaeta veio no embolado ele e um outro rapaz lá, que eu não lembro nem o nome, que custou 16 milhões. Quem pagou foi o Pedrinho. Então, é isso, gente. Ah, e sem esquecer também do Rodriguinho, né? Rodriguinho. Acho que foi 40 milhões aí, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Mas isso aí não foi colocado certamente que foi isso, né? Ficou naquela briga na Fifa e tal. Mas, se eu não me engano, vai lá, vamos dizer que foi o Rodriguinho. Quem que é o Rodriguinho? Jogou como? Jogou bom no Cruzeiro? Não, não jogou nada no Cruzeiro. 40 milhões. Então, é isso, galera. Deixo a opinião de vocês. E pra mim, o Cruzeiro sempre foi aquele contra tudo e contra todos. Montava time no catado, no achado e era campeão mesmo assim. Porque o Cruzeiro sempre foi escola de futebol. Aqui, os caras aprendiam a jogar aqui. Ou se já soubesse jogar, recuperava aqui o Cruzeiro. O Cruzeiro sempre recuperou o jogador e conseguiu fazer isso muito bem. E 2013 foi assim, um time no catado, bicampeão brasileiro. 2017, era um time um pouco mais nome ali, mas era um time com gente voltando ao futebol. Tiago Neves sumido. E muitos outros que passaram aqui, como o Robinho, também estava sendo recuperado. E outros, e outros, e outros que passaram aí. Cruzeiro deu a chance, os caras levantaram, depois derrubaram lá em 2019. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Nossa meta está aqui embaixo. 961 likes. Deixa o like aí para ajudar, para fortalecer, quem puder dar essa moral para a gente. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, é importante demais a sua inscrição também. E se ficou até o final desse vídeo, vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou deixar um coraçãozinho te agradecendo, vou deixar um comentário te agradecendo, porque você é foda, você ajuda demais o canal Cruzeiro até morrer. Obrigado a todos, fica todo mundo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou ex-campeão brasileiro, libertadores, só eu que tenho vinho, meu coração é Cruzeiro.